E aí pessoal, o Ceará da Selva de novo aqui no local que eu falei que ia voltar outro dia aqui porque eu pelejei naquele canto lá que mostrei no vídeo anterior e não consegui achar, eu falei que eu ia voltar de novo no local. Então hoje eu resolvi voltar de novo para ver se eu encontro alguma coisa nesse mesmo local, porque o detector, ele deu sinal, deu sinal e eu procurei, quando eu encontrava, pessoal, depois sumia tudo, depois. Aí já estava tarde, então eu tive que parar, falei que outro dia eu voltava, então eu resolvi voltar agora. Então, vamos prosseguir aí o local. Não sei se eu acerto ainda, mas eu acho que é para cá. Eu vou dar umas cavadas lá porque eu não consegui encontrar nada no dia, mas só que estava batendo o sinal. Não sei se eu acerto ainda. Não sei se eu acerto ainda. Não sei se eu acerto ainda. O local era esse, ó. O local era esse, ó. Realmente era, ó. Pode prestar atenção aí pro local. Eu acho que tem alguma coisa encerrada aqui. Eu procurei demais. Eu vou dar uma desligada aqui no professor, vou colocar o seu pé, porque hoje eu estou sem meu câmera. Hoje eu estou só. Eu acho que tem uma desligada aqui no local. É, eu acho que fica assim meio chuveiro assim, sabe? Escuta algum barulho. Não sei o que é. Tem coisa aqui a molha sombra assim no local. Eu vou colocar, vou dar um pause aqui, vou colocar o tripé, porque eu estou solto.